Com a opção local Dimming desativada, a TV apresenta uma quantidade considerável de vazamento de luz, o que pode incomodar em cenas mais escuras, como em filmes de terror, por exemplo. Com o local Dimming ativado, o vazamento de luz é amenizado, porém, cria-se uma faixa mais clara onde o ponteiro ou quadrado do teste estão, o que pode ser incômodo a algumas pessoas.